Aqui eu estou rodeado pela floresta amazônica, minha pequena reserva, onde eu cuido dos seres que vivem aqui. Mas eu também planto um dos meus e hoje nós vamos colher laranja. Essa laranja aqui é uma laranja bem rústica, ela não é doce como as outras, mas em compensação é a que consegue sobreviver ao clima daqui. Ela já tem uns 25 ou 30 anos essa árvore aí e até hoje não deu doença, mas a gente tem os problemas, tem que colher os frutos mais cedo, antes de madurar, porque senão enche de bichinho e e o seu sabor, que não é muito doce não, mas para fazer pudim e bolo é muito gostosa, viu? E suco. Eu fiz uma escada para subir no pé de laranja, porque ela é alta e olha lá os galhos que eu botei com eles lá em cima. E aí eu fiz essa escadinha para poder me segurar e firmar para cortar as laranjas. E aí eu fiz essa escada. E aí eu fiz essa escada. E aí eu fiz uma escada, e aí eu fiz essa escada. E aí eu fiz isso aqui. Vamos lá e fiz isso. E aí eu fiz a grácer com eles. Amém. 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 Eu vou ter que arranjar. É uma. Como é que chama? Uma vara maior. Ou então fazer mais um degrau. Vou ver quais dos dois eu acho mais apropriado. E aí está a primeira colheita de laranja do ano, é tão verde, mas vou esperar um dia para usar e vou mostrar o que eu vou fazer com ela. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.